Música A rua onde seu Ingo mora na Vila Nova recebeu a rede de esgoto há cerca de dois anos. Assim que a rede foi concluída, ele tratou logo de fazer a ligação da casa até a rua. Após um curso gratuito, ele mesmo fez a ligação. Fiz o curso e logo comecei a botar a mão na massa aqui e fazer o serviço aqui do esgoto até onde ia passar o esgoto na via pública. Então eu fiz tudo certinho, os fiscal vieram aqui fiscalizar o meu trabalho e me deram até o parabéns na época lá, porque eu fiz certinho como é que tinha que ser, né? A situação na rua era bastante complicada. Com o saneamento básico, o panorama mudou. Acaba mau cheiro, acaba esse negócio de rato esgoto, barata, tudo isso aí elimina tudo. Tinha esse problema antes? Ah, tinha rato aí, muito rato, muita barata, boca de lobo aí, acabou tudo isso aí. Esse é um dos benefícios que se tem quando há uma infraestrutura adequada na coleta e no tratamento de esgoto. No Brasil, segundo o levantamento feito em 2015, pouco mais da metade da população tem cobertura da rede de esgoto. Em Blumenau, a rede não chega a metade da população, mas a situação era bem pior. A cobertura hoje da coleta e do tratamento de esgoto em Blumenau chega a 42%, mas esse índice em 2010 era de menos de 5%. A intenção da concessionária é que esse índice chegue a 90% em 2027. A previsão de universalização do sistema, como a gente fala, é de 2027. Então até lá a gente tem um cronograma espaçado de atendimento, de atender todos os bairros, de fazer mais uma estação de tratamento de esgoto no bairro Itopava, que vai atender toda a região norte da cidade. Quando a gente fala em universalização, a gente fala em 90% para cima de atendimento. Então a universalização do sistema se dá com acesso a todo município, toda a área urbana do município terá esse sistema implantado. Algumas poucas áreas que dependem de faixa sanitária, ruas amarelas, áreas com restrição não poderão ser atendidas e aí estuda-se caso a caso e esse crescimento vai ser muito pontual pouco a pouco durante os anos. A meta da concessionária é que até o fim deste ano a rede seja ampliada para 44%. Blumenau hoje conta com duas estações de tratamento de esgoto. Cerca de 19 milhões de litros são tratados diariamente e saber que tudo isso antes era jogado diretamente nos rios e ribeirões da cidade. Para este professor da FURB e presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a evolução é importante, principalmente se a população se conscientizar em fazer a ligação corretamente. 88% dos moradores dos lugares onde a rede já está pronta já fizeram a ligação. Nós temos que continuar trabalhando certamente na busca de um serviço universalizado e que existe uma efetiva participação da comunidade no sentido de fazer suas ligações ao sistema de esgotamento sanitário. Isso é extremamente importante. Investimento em saneamento básico é economia na área da saúde. Cada investimento que a gente faz nos sistemas de saneamento, seja no abastecimento de água, seja no esgotamento sanitário, isso vai reduzir os custos que a gente tem com o serviço de saúde. Ou seja, se nós quisermos diminuir problemas de doenças na população, nós temos que investir em saneamento e não investir prioritariamente no serviço de saúde. Toda a população tem que se conscientizar e cooperar nessa parte aí, que água limpa, água limpa, rio limpo, é saúde para todos nós, para nossos filhos, para nossos netos. E é muito viável essa parte aí, por exemplo, se nós cuidarmos um pouquinho também do lixo aí fora, do esgoto. Tudo isso aí contribui para a nossa saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto